E estamos ao vivo, por enquanto só eu e o Luca, depois os outros delinquentes vão entrando aí. Então, o negócio é o seguinte, a situação nossa é a seguinte, nós resolvemos ficar de vez nesse... Até mesmo porque aqui tem uma raiva a menos, né? É uma puta vantagem, é uma raiva a menos, tem mais planeta para construir, então a gente consegue deslocar recursos mais fácil, a única desvantagem aqui é que a gente não tem gigante gasoso. Por outro lado, tem muito hidrogênio do petróleo, né? Então tem uma reserva legal nesse aqui, né? Tem 4 milhões e meio de cobre, de ferro, 2 milhões e 300 de cobre, então tem muito recurso aqui para ser utilizado. Muito, farinaice para poder fazer, ó, muito farinaice para poder fazer grafeno direto, né? Isso, o grafeno, que é uma receita chata que também vai ácido, né? Aí você já encurta bastante, né? Tem um cristal orgânico. Cristal orgânico vai fazer uma puta da diferença. Cristal orgânico, ó, a galera tá entrando já. É, eu vou voltar lá no primeiro planeta e vou começar a fazer a limpa lá então, Lucas. Tá, tá nascendo já coisa aqui nesse planeta que a gente acabou de limpar, tá? Tem dúvida já. Tem que ficar alguém nesse sistema enquanto eu vou lá. Então você já fica aqui, aí se você quiser já começar... Ó, vamos fazer o seguinte, Lucas. Nesse planeta aqui do ácido, evita usar a parte central. Do ácido. Aqui, o do ácido, evita usar a parte central dele para construções, entendeu? Vamos deixar a parte central dele para fazer as produções, todas as produções. Então eu vou fazer... E aí, beleza? Ó, o Mike chegou já. Putz, então chegou na hora, Mike. Você tá por aqui, né? Tô entrando agora. Tá. Continuo com a produção de ferro e cobre, você vai fazer as condições. Isso, mas evita fazer na parte central, na parte do... Como é que é o nome? Eu nunca lembro o nome. Do grid aqui, o grid central. É, o que é maior. O zero aí, né? É, que é onde eu tô. É, isso. Para os dois lados, onde é retinho os dois lados. Sim. Só usa do meridiano, do primeiro meridiano para cima dos dois lados, pode construir à vontade. Porque a gente vai usar essas áreas para fazer as produções direto já pauleiras. Fala, Luiz. Fala, Matheus. Fala, Jackson. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu vou lá no primeiro asteroide, Lucas. E o que a gente vai fazer? É, vamos trazer com nave, entendeu? Eu vou colocando nas torres lá, manualmente. Só esperar o Mike entrar aqui. É, eu tô com umas torres logística planetária e nave. Planetária não, as normais, né? Não, lá já tem. Tem que pôr aqui para receber o material. Lá já tem. Ah, interplanetária, eu tenho as dentro do planeta. Se tu quiser levar alguma coisa mais fácil. Vou voltar lá para o inicial. Tenho energia, tenho tudo aqui. Tô tranquilo. Inicial, eu posso botar uma torre interplanetária. E se eu não botar, não, eu vou ter nave. Posso botar uma torre para ele já recebe. Não, você tá aqui no sistema novo, não tá? Sim. Então, fica aqui no sistema novo junto com o Lucas. O Lucas tá no planeta do petróleo. E você tá no planeta... Hã? Tô limpando aqui. Acabou de nascer duas. Isso, porque vai ficar nascendo todos. Então tem que ficar alguém cuidando. Eu vou fazer a limpa lá onde a gente estava. Por enquanto, Lucas, não é para deixar nascer nada. Por enquanto. O que me preocupa aqui é só mísseis. Não só o que tá nas armas aqui. Consegue botar mais energia? Não, mas é para destruir as que nascem. Não tem nenhuma aqui no momento. Tô tampando tudo. Todas as que vêm para cá, eu tampo. Eles estão indo para Cruze os três. Será que ainda funciona bater direto no planeta com o Warp? Ou ele atravessa? Vou fazer o teste. Ah, funciona. Pode ir direto com o Warp e para o planeta, Lucas. Como que tá o nome do sistema para vocês aqui? 68 Cruze. Tá com esse nome? Não tá? Olha aí. Só se alguém mudou. Aí, boa. Ele muda o nome de todos os planetas. É, tudo para estratégico, né? Aham. Ah, mas você pode dar o nome para os planetas... Individual, né? Se você colocar na esteira, na estrela, tudo muda. É, o mais importante para nós aqui, a princípio, é esteira, né, Lucas? É. Precisa de bastante esteira e sorter. É isso, eu tenho bastante. Precisa também de split, divisor, né? Algum. Torre planetária. E na área pequena. Planetária eu tenho. Eu tenho interplanetária. O que que acontece? A gente extrai e já manda para a torre, entendeu? Aí fica mais fácil. Aí a torre já recebe, já minera, já faz, já procede. 300 naves. Estou com pouca nave já. Acho que eu deixei fazê-la. Então deve ter bastante aí no planeta inicial. Eu acho que eu consigo fazer algumas aqui. Se volta os chips, né? Vai chip na primeira? Vai para ela. Ah, a primeira... É, vai para o lançador. A primeira acho que eu tenho mais senha. Então, é só ela que precisa. Localmente é só. Eu tenho bastante propulsor dela. Estou com 300 propulsor no inventário. Não, não. 500 propulsor. Tem um... Vai dois, então eu consigo fazer... 250. Vamos mostrar para vocês. É mais um mais sender lá. Tem o quê? Um mais a... A snap. Estou focando primeiro em pegar as liteiras. Começar a mandar aí para vocês. A maioria dos recursos aqui vai... Sai coisa no chão já. Começa a ficar chato já. Hoje é dia de mudança. Eles ter esteira... Enchi aqui a torre de ferro, cobre... Pegando inicialmente os que estão aqui no centro do planeta para já liberar o espaço. Vai isso aqui? Vai não jogar isso aqui fora. Ô, 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 Mike. Se você quiser fazer uma pedida... Tem uma torre aqui no planeta que eu estou. Vai acabar com. Vai atirando o barulho de tiro. Barulho de tiro. Não tampa nada nesse planeta aí não, viu, Mike? Tem pouca coisa de ácido aí. Não tampa as bolsa de ácido. 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 É, peça alguma coisa aqui, Marcelo. É de esteira 2, esteira 1 e starter 3. Tá com arp nesse nessa torre. Vai demorar duas horas para chegar, literalmente. Não, aqui tá ligado só para... Só para se tiver o arp. Tem que ficar ligado a essa opção. Jamais liga essa opção. Foi como demanda, né? Nem lembro, mas... Demandando, né? É, demanda aí. Não tenho nave, então vai ter que mandar tuas naves. É, aqui não tem nave. Deve ter algumas. Eu até tenho nave aqui. O problema... E aí, André. Peguei, peguei. Nave aqui, tô com 30. Vai ter que pôr o arp aí. O arp, eu tenho algumas. Quantos que você tem aí? Mas o arp, se tiver na torre, ele já usa. Não, mas é que tem que pôr... Como vai sair daqui, tem que pôr na torre daqui, né? Né, se esse aqui tá no supply e aí tá demandando, ele deveria já levar pra ir. Essa daqui tem nove... Nove naves na torre. Ah, tem nave? Tem nave. Acho que não tá. Demandou aí, esteira dois, Mike? Esteira dois. Acho que tá com limite aqui de 12. É infinito. Limita a carga da embarcação também. Nossa, tá pra 10%. Uma carga mínima. Ó, aqui tem 287 warp no total. Acho que é o suficiente pra gente levar tudo pra ir. Mano, não tá puxando. Bem, tá molhado que vai estar tudo certo. Demanda aqui. Colocar nave. Nossa, tem um monte de opção nova aqui na torre. Colocar o warp. Tá, Danilo. Boa tarde. O warp aqui, Mike. Tudo ou põe só alguns? Eu tô só com 14 comigo. Se precisar de esteira e coisa, posso te fazer a luz. Ela não tinha... A torre não tinha slot de warp, né? Hum, tinha com um mod. Tem que botar um slot de warp aqui, não. Não precisa, não, agora. Não tem nenhum, né? Não tá indo. Botei minha esteira aqui, se precisar. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nova aqui no painel de controle. Agora era pra ir. Logística interplanetária. É, tá mostrando como zero warp. Abre o painel I aí, Lucas, e vai no interplanetário logística. Você vai ver que tá a zero. Não, na minha tem um warp aqui, eu coloquei. Ah, não, tá zero mesmo. Acho que tem... Ela aí que tá dentro da torre lá do... Não, é dessa aqui tem ideia. Também tem duas cores, hein? O meu tem dois sinais. Um sinal tá com uns 20 e o outro sinal tá com zero. O projeto tá aqui, faz um favor pra esse buraco aqui, ó. Onde eu tô. E aí, vamos resolver isso aqui primeiro, Lucas. Ó, mas não era assim antes, né? Era diferente, rapaz. Tamo no bando. Mudou a cor do... Mudou a cor do passo. Tá pra ir, cara. Tá com warp. Praticamente, né? Vamos começar do zero. E aí? Vamos, Botinho. Será que tem alguma pesquisa agora relacionada ao warp de... Deixa eu ver. Vai que tem uma pesquisa agora, né? Depois a gente traz na mão, né? Você vê, eu acho que a esteira nível 1 nem precisa trazer. Deixa eu trazer mais nível 2. Eu tô com muita esteira nível 1 aqui. É, aqui acho que não tem pesquisa não relacionada. Eu tô com 1.500 inventários e já botei 2.000 num baú pra quem precisar pegar. Acabei de destruir um aqui. Acabei de tampar um buraco aqui. É, foi o que eu destruí. Tinha uns bagulhos de energia perto. Fazer? É. Porte ponto a ponto. Após nomear a estação. Porte ponto a ponto de alta... O modo de alta prioridade. Aero ponto a ponto. Transporte ponto a... A tarefa de transporte ponto a ponto antes de proceder com as outras. Ah, dá pra dar prioridade pra uma torre agora. Mas, Marcelo, tá com demanda aí, cara? Você tem que colocar como supply. Tá supply. Não tem mundo não. É, não tá tendo... Logística ali, não sei se você tá na minha tela, mas tem ali. Aqui mostra. Eu não tô tendo visão desse cara aí, não. Eu tenho visão de uma torre interplanetária em ferro, cobre e imã. Só essa que eu tenho visão. Tem uma torre aqui, logística interplanetária, né? Tá vendo que tem o S nela aí, ó? Então, mas essa daqui, ela não tá com os itens aqui, ó. A única que eu tenho visão é... Aqui deveria tá essa outra aqui listando. Pera aí, não tem torre aqui marcada aqui? Ah, tá, apareceu. Demanda de esteira, demanda de... É, tá, tá, tá na demanda aí. Não, mas... Não, é supply no seu. No meu? É, você tem que deixar como supply. Já tá, Luka. Eu tô demandando. Já tá. Já tá, pô. Tá tudo supply. Não, 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 não. Negativo, né, que eu tô levantando o voo aí, porque... Como se eu não tivesse visão. Não sei se é porque eu não enxergo a... Por conta da distância. Será que eu vou fazer a distância, mano? As os caras mandaram isso no jogo. Eu não consigo... Porque a gente não tem a pesquisa. Daqui onde eu tô, eu não consigo ver os recursos daí onde você tá. Faz sentido? É verdade. Você quer a exploração do universo 4? É verdade. Pra ver, precisa ter... Mas, então... Vamos abandonar aqui. É na mão mesmo. É, o importante traz. O resto deixa. Começamos no zero. É, eu vou pegar os warp aqui. 3 anos luz. Nossa, a 4 precisa de 2 mil... Oxe, 2 mil verde. É, pode ser que tenha alguma coisa a ver relacionada com a pesquisa mesmo de warp, de logística. Max, mas você colocou a produção justamente aqui onde o Marcelo roubando um pouco. Só pra tirar a raça. Então, mas aqui na teoria... Eu não tinha feito som. Na teoria, você jogaria o minério, entendeu? Não joga... Não teria produção aqui. Você divide as esteiras comigo aí? Botei num baú aí, ó. E logística planetária também. Começar a fazer algumas coisas. Cade dos meus cois. Pegar uns ferros aqui. Trotei. Eu vou parar a produção aqui. Daí pra... Bom, deixa aí por enquanto. Eu vou... Vou puxar no outro... No sentido, eu vou ver aqui onde que é a junção dela certinho aí. Pelo menos isso inicial, eu botei aqui. Depois a gente arruma certinho só pra ter o... Tô passando a vassoura aí. Não esquece das naves. Não, é... Vou pegar as torres logo de uma vez. É ruim de fazer. Tem chip aí? Processador? Amarelo, mãe? Não. Eu não vejo com nenhum... Tem silício, dá pra fazer... Fazer alguns na mão aqui, fazer mais nada. Tentar me dar uma tapada nesse buraco pra ficar mais fácil de pegar o... Aparelhado. Qual que? Não, não pode tapar, não. Não, não tapar, tipo, aparelhar pra poder caber mais coisa. Aí a gente tá... Não deixou... Vai deixar praticamente nada pra trás nesse sistema aqui, né, mano? Vai deixar produzindo ainda, Marcelo? Só pega só... Ah, você tá quebrando tudo? Pegando as torres, torre, esteira... A gente não vai ficar voltando, não, Lucas. A partir do momento que a gente estabelecer aí, já era. Essa aqui... Deixa que a Dark Fog faz a parte dela. A atualização de logística interplanetária foi as duas últimas do Sérvio. As duas últimas atualizações envolveu a logística interplanetária. Pra falar a verdade, eu ainda nem parei pra analisar. Ó, Bruto, joga pra cá. Ó, já, 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 já mando pra cá. Platina... Nossa, tem bateria pra cacete. A gente reclama que não tinha recurso, até ver o tanto de recurso que tinha. Ah, a gente fez de milagre aí. Mike, você tá vendo minha tela? Por que que o Marcelo pediu pra você deixar livre aqui, ó, ele inteiro? Essa aqui é uma BP que pega de um polo ao outro, tá vendo? Desse meio aqui. É só desmontar. Não, eu sei, eu tô só te mostrando. Não, eu imagino que vocês iam usar alguma coisa assim. Por isso que eu tentei já focar em tirar os recursos do meio pra gente não perder. Tentar levar o máximo agora de estreito. Ó o Carlotti aí. Tá vivo aí. Quando ele aparece, ele entra, ele fala oi. Vai embora. Carlotti parece que ele. Não pode dar alguma... No mercadinho ali. Legal que tiver no mercadinho. Aumentar essa produção de platina e pegar a canaveia. Platina? Pra cá. Platina, pô. Titânio. É outro jogo na cabelo. Não para, é uma máquina. Bruto, tu tem esse trator de água? Não. Tem outro recurso desse aqui perto? De titânio. Aqui. Do lado da perna. E do lado junto aqui com esse túvido que do lado. E puxar junto as esteiras. Acabou encher. Terâmica 1 não precisa. Tem muito espaço sobrando. Ui. Você lembra o atalho pra inverter a BP? É, control T, control G, shift T, shift G, shift Z, control Z. Shift T. Shift T? É. É isso mesmo. Shift T. Maravilha, cara. Fiz aqui um lado. Tô fazendo o outro agora. Fiz só um lado. Aí colei. Então eu não encontrei aqui no mercadinho. Ficou três Meltzer. Eu tô com cinco. Fazer também. Os recursos já estamos pegando aqui. É na taca aqui, hein? É aí? É, quatro unidades. Eu vou embora. Aqui eu já era. Aqui eu não vou voltar mais aqui não. Ah, sei lá. Boa tarde, pô. Gente, eu não consigo ver os planetas porque não tem a pesquisa aí. Então vamos embora. Tchau. Enchi os bolsos. O recurso desaparece. Não, não desaparece não, mano. Você tem que deletar. Pegou as naves, Marcelo? Peguei, peguei tudo. Voltando com vinte e quatro naves grandes e duzentos e quarenta e oito naves pequenas. Ah, e devia ter pegado os coletores orbital. Marcelo, tu tá acabando isso aí de lá. Nossa, eu vi. Limpa lá, pega o que tu puder e vem pra prova. Ah, então. Só que tem warp lá pra mim? Porque eu não tenho warp ainda não. Deve ter. Não tem, tô levando tudo. Faz na mão, pega os coletores lá no orbital. Como é que você não tem warp, Tiago? Eu não joguei, não tem não. A farm não tá ativa? Não. Então eu peguei todos os warp. Mas eu não joguei, não. Mas Marcelo voltado pra fazer. Eu vou ter que voltar, eu vou ter que voltar. Deixar um baúzinho com menos uns vinte. Aí vai que agora vai ser mais algum doido aí. Ah, tem um balardinho também, né? É um balardinho tá lá também. O que deixou os itens importantes no baú, hein? Ah, é verdade. Você achou esse baú falando isso? Um monte de esteira azul e tal. Como é que eu gastei metade do meu warp, né? Tô ouvindo barulho de coisa sendo feita. Eu não sei se tem alguém com retorno. Tá abrindo o jogo ainda. Será que você não tá vendo a minha tela? Não, não tô vendo o som de... Será que você não tá ouvindo a sua tela? É, eu não tô escutando tanto a sensação que cê tá falando, não, hein? Ué, eu estaria com retorno, né? Mas eu não tô com o bagulho aberto. Não tô. Tá aí pra pegar o Zé Ruela. Lá em Zé Ruela, meu inventário tá cheio de Ruela. Aí quando aparece aqui de novo, desconecta aqui... Mano, é muito chato esse cara ia falando, né? Como que desativa ele? Desativa, broadcast. Lá nas opções de áudio lá, desativa o broadcast. É Vila Velha 1, né? Vila Velha 1? Já te achei aqui, Tiago. Onde cê tá, Tiago? Por que cê tá vagando no espaço? Eu tô cheio indo buscar... Ah, cê fechou, cê vendeu que ele não espaço. Não, eu tava... Caiu minha luz, lembra? Minha luz caiu comigo no espaço. Vem aqui pra Vila Velha 4. Pô, mudou o nome das coisas? É, o Lucas mudou. Você não pode achar. Você viu? Fica bem mais fácil achar com esse nome. Chegou aqui, Tiago. Cê tá sem eletricidade, é a impressão minha. Não sei como é que cê consegue jogar esse jogo, mano. Eu não entendo como é que cê consegue jogar esse jogo em off. Eu queria ver você jogando em off, Tiago. Pô, eu tô cheio de combustível. Você não tá enchendo. Tô com dois packs de combustível e um. Então agora eu tô de babá agora aqui. Brutus, tu tem torre de energia pra botar a energia aqui pra você. Tiago, pra onde cê tá indo, meu filho? É pra vir pra Vila Velha 4. 4? 3, cara, o inicial. Não, vai pra lá. Vai pra lá que eu vou parar. Ah, o 4 tava mais longe. Não, precisava do lado do 4 quando eu falei. Mas é bom que ele pegou tudo. É, bom que ele também já traz mais coisa, é verdade. Começa a meter a botar só minério nas torres e agora... Só minério. Qualquer esquema. Vê um ponto onde a torre consiga abastecer mais de uma extração. Ah, consegue pegar extração de cobre, de ferro e de outra coisa. E vai jogando um monte de coisa pendurada numa torre só, entendeu? O que será que eu vou dizer aqui? Eu vou chegar primeiro com Tiago. Mas depois isso aqui é uma BP. Eu copio e colo ela, ela faz qualquer coisa que minério, entendeu? Aí do outro lado, você tá vendo? É dos dois lados, né? E aqui ela cresce até o final lá. Vamos começar a desmontar o que a gente já fez e meter só minério. Não, por enquanto deixa aí, Mike. Por enquanto deixa que esse aqui não tá fazendo a barra. Chegou, Tiago. Cheguei. Somente as principais barras que a gente tá fazendo. Ferro, cobre, anel, pedra, vidro, platina... Vem aqui pra ir da pesquisa, Tiago. Tá roido? Não. Não, beleza. Cadê o cara, mano? Eu acabei de chegar. Lembrar agora onde... Você não lembra de ir da pesquisa mais? Se tiver ferro, minério de ferro, já tá vai produzir aqui. Então, tô demandando. Foi no bolso isso aí. Tá com o seu inventário vazio? Tô. Pega aqui essas coisas. Tinha quantas naves pequenas, Marcelo? 248. Pega tudo isso aí. Você consegue trazer chip aí, se tiver chip amarelo? Tá. Quanto tiver de chip amarelo ou trazer silício também? Pegou aí, Tiago. Colaca. Peguei. Na placa de silício dá pra levar não. Dá pra levar estrutura, várias estruturas prontas. Então, traz chip. Um ou outro, tanto faz. A gente pode fabricar aí já, velho. Porcaria da minha torre. Qual vai ser a próxima torre que tu vai botar? Eu vou botar as naves que eu tenho dela. Essa é do outro lado. Tiago. Mas vai pegar combustível, mano. Vai entregar. Eu peguei ali atrás. Tá aqui, ó. Combustível borrifado. Bato baú. Eu peguei do vendido. Melhor ainda, mas enche os bolsos ali. Coloca nos inventários logísticos. Lá, tá ali, ó. Tá lá. Nos baú ali, ó. Lá atrás. Lá atrás. Tá fabricando. O azul, né? Eu ia deixar aqui pra trás. Negócio importante da porra. Aí que eu voltei. Tem que passar nos outros planetas e pegar o coletor orbital. Pegar, deixa eu ver os coletor orbital. Pegar as torres. Coletor orbital e as torres que estão nos outros planetas. Torre logística. O Arp tá fabricando aonde? O Arp não tem mais. Eu te dei 20. Alguém tem piso aí. Na fundação. E um bem pouco. Tô com uns 600. Para, Matheus. Tudo bom, mano? Me dá. Tem várias minas embaixo da teca. Eu tenho que subir elas. Ô, Thiago. Oi? Deixa que eu pego a coletor orbital e as torres nos outros planetas. Pode ir pra lá pra ajudar eles. Daqui então precisa mais nada, né? Não, daqui é só esquecer. Vocês têm chip aqui pro Lucas. Eu vou mandar bronze e ferro pra eles. Tem bronze e ferro e vou mandar qual. Estou mandando só os minérios agora, já. Mas coloquem as torres em lugares que eu devo pegar mais de uma. É, aqui eu tenho pegando três. Qualquer da mesma assistência. Ah, estratégico aí. Pra trás, negócio importante. Ainda bem que eu voltei. Tem 60 torres na fabricada. Mais alguma torre logística aqui nesse planeta. É o I, né? É o I. Aí, Vila Velha 2 tem 3. Vila Velha 1 tem... Esse aqui também é de Titânio. Ah, Titânio. Tô uns aqui pertinho que eu vou pegar daqui a pouco também. Tô pensando se ele vai na mesma torre ainda. O início tem só uma minianzinha aqui nesse planeta. Não sei nem se compensa fazer a batomir. Ela toma bastante espaço. Compensa produzir no outro e trazer a roupa. Ó, aqui tem um copo. Aí ele na mão aqui já. Eu tô sem extrator. E jogar direto na torre ali, ó. Porque tá bem no lugar onde a gente vai usar. Tô me atacando aqui. Jorita ele. Pra usar ele, ele já acaba. Passei dentro da raiva e a raiva me atacou. E agora meus mísseis... Meus mísseis tão atacando a raiva. Oi, tu então? Que eu vi que ela desmontou um pedaço ali do nada. Tô vendo que eu consigo... Ah, eu consigo fugir. As corriguinhas. Mas eu consigo fugir. Eu, ó. Morrer. Gente, tem uma... Tem uma torre aqui crescendo. Ela vai atacar, gente? Fui daqui. Fui. Tem fornalha sobrando aí. Deixa eu fazer uma limpa. Quando puder, vem aqui. O burotinho só tá... Tampado o seu buraco. Tá. E o Pedro vai aparecer aí hoje? Pedro, Pedro, Pedro. Vai ficar só lá no chat. Porque sabe se o Juan vai aparecer aqui pra explicar o buraco que ele fechou. Ele falou que foi misclick. Cara de pau mesmo, né? Ô, Mike. Falou rindo. Falou rindo. Misclick, misclick. Uma mineradora e uns forna mais... Tem esteira aí, sabe? Ah, deu bastante pro Lucas. Mas eu tô com mais... Isso demais, já tô com 300 aqui. Vai na mané. Ó, toma. É, um corte na live agora. Dei bastante pro Lucas. E dá uns split também aí que eu tô com ponto. Tem mais de uma esteira. E a freia, a freia, a oa, a oa. Que eu posso jogar fora aqui. Isso aqui é lixo. Foi mano, três coletor orbitava. Bastei ali rapidinho pra reabattar. Mano, o boneco do Marcelo é citado mesmo. Não consegue fazer um mercadinho pra esteira e as coisas básicas. Não deu pra chegar lá com uma carga de energia. Mas precisa primeiro ter esses caras chegando aqui. Mano, meu boneco é... Não, é que a gente já tem, pelo menos... É por causa do servidor, deve ser. Não, não tem nada a ver. A gente já tem o base feito com a menina. Nem que seja meio que... Que não vai durar, né? É só pra... Por causa que... Tô com tanto certo. Tipo, ferro, platina... Tem tudo já feito. Pelo menos um... Um temporário. Será que a skin do Bender deu algum buff? Não. Não tem nada a ver. Quanto é a sua bateria cheia no talo? Quanto sei. Então vocês têm a menina? A gente passa em maneiras erradas. De vez em quando eu troco aqui pro... Pro combustível de Deutério. Mas é de vez em quando. E agora eu já posso trocar de volta. Então, eu tô usando o de Deutério. É que você é ruim, né? Pode ser. Aí já fica um pouco mais complicado. Ela faz juízo de valor mesmo, tá nem aí. O boneco, é que depois a gente pode usar como desculpa, entendeu? Ó, eu vou ir pra aí. Diretão. Tá no meio do caminho, Tiago? Tô no meio do caminho, né? Vamos ver se eu consigo ir numa talagada só. Ó, marquei. Todo mundo tá me vendo aí na live. O povo tá se testindo, ó. Eu coloquei o combustível de... Hidrogênio. Pode hidrogênio por ripado. Vamos ver. Quanto tempo tá marcando aí que a live embaixo... Não, tá marcando, tá tudo bugado. Agora estabilizou 40 segundos. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 8. Eu consegui fazer o mercadinho pras esteiras e recurso básico, Lucas. Ainda não, meu filho. Ó, você passou aqui, ó. Passei, eu passei. Tu passou aqui agora. Passei batido aí? Passou. Passou o varadão. Ó, cheguei. Aí, o meu não chegou nem ferrando. Foi na verdade. Onde eu parei aqui, ó. Foi onde terminou a carga, Dine. Provavelmente o mercado usava tudo cheio. Você ia usar o arp. E tu tava usando ele baixinho. Então, tu só gastou o arp à toa. E eu? Tu não esperou carregar. Então, tu só gastou o arp à toa. É, tem que esperar carregar. Fiz isso ontem. Eu usava o arp com pouca energia. Então, eu gastava o arp e não andava quase nada. Tá bom. Vou continuar esperando aqui em duas horas. Tem rodela. O pior que a besteira ficou tudo com o Thiago. Eu tenho algumas aqui, mas... Acho que tem 1.200 aqui comigo. É, daqui a pouco já saiu o mercadinho básico aqui. Fala, Lucas, beleza? Eu acho que pelo que eu vi aqui, deve dar pra chegar. Ó, tudo que escrever de ataque ali em cima ali, Vila Velha, ignora. Mas agora aqui, esse estratégico 2 aqui é o outro planeta. Tá louco? Você saiu de lá, né? Eu tô no... Ô, logico. Vila Velha é o quê? Homenagem ao bairro de São Paulo? Bairro de São Paulo? Não, Vila Velha é porque é a Vila que a gente saiu. Então, ela é a velha. É a antiga. Tô tentando pensar em alguma coisa aqui, referenciar essa que é a antiga. Tem esteira? Poder verizar. Tô nesse baú aqui do lado do louco. Comei, tô chegando. Vai fora, Max. Tá com 3 mil esteiras. Tá tudo com louco. Não, deixa um pouco esse cara. Ó, ó. Cuidado pra não tapar os poços de... O Eric não tá aqui hoje. Deixa eu desligar o aviso da DarkFog, senão vai ficar isso aí apitando. Eu tenho mais uma... Mais um tampador de buraco. Pra voltar lá, não vai ter mais nada. Ô, Gabriel. Quando você vê que a outra DarkFog conseguiu dar o assemble ali... Ela é a dúvida sempre culpa do Mike. Cuidado pra não tampar a água desse planeta aqui, viu, Thiago? E brutinho. Que a água desse planeta aqui é ácido sulfúrico. Pode deixar que eu... Pode deixar. Um pocinho pra pegar a água. Dá pra até tapar ele agora. Não pode tapar. O ácido sulfúrico, para. Ei, para. Sem graça. Só a água que mantém. Tá vendo? Já ia fazer merda já. Já ia fazer cagada. Já ia fazer cagada já. Ai, meu Deus do céu. Tipo, é. Eu tava pegando, parou do nada. Bugou o jogo. Ô, Mike, vem aqui com as esteiras. Pra construir aqui o mercadinho inicial aqui. Eu tô bem no meio do riozinho. Não, não tem problema. Aqui não tem problema. O problema é tampar o rio. Esse é o problema. É na autozinha. Põe você. Você mesmo. Você atualizou o jogo? Põe a esteira aí, ô. Tá ali. Tá tanto? Não, aqui, ó. Pra sair daqui eu vou fazer pedida. Tem como disponibilizar minério aí? Já tá sendo disponibilizado. Ah, já? Talvez pedra não, que pedra eu já tô transformando ela em vidro e coisa de uma vez. Você quer que eu disponibilize uma pedra? Eu tenho um lado de pedra aqui perto. Pode jogar na rede, hein, cara. Eu jogo na rede também, é. Pode jogar pedra bruta aí na rede. Tá, eu vou puxar. Faz as ligações aí, Mike. É... Esse estratégico 2 é aqui? Não. Eles tão montando lá. A outra, né? Eles tão montando lá, Mike. Vamos lá. Deixa só eles destruírem lá enquanto eu construo aqui que eu... É. É mais importante. Ô, Lucas, eu fiz um mercadinho ali. Já tem placa na rede. Cobre e ferro no princípio. Daniel, quando eu tiver... Daniel já tem na rede. Ah, morri. Passei. Fui passar no warp da Raim. Totalmente todos os bairros que a gente já tem na rede. Hoje, como é que tu morreu? Das naves. Voltaram do... Ei, morri de novo, mano. Cara, são boas. Putz, acho que... Hum... Hum... Lá tem mísseis. Só quatro. Vou chegar lá. Tem muito mísseis, não. Tem uma nave inimiga no meio. Eu acho que foi agrada. Tem muito mísseis aqui, não. Acho que o Marcelo mostrou o baú de ouro. Eles me seguiram aqui, ó. Eles tão me seguindo também, não se preocupa. Putz, mano. A Raim atacou... Hum... Vai dar ruim, Lucas. Por quê? A Raim veio pro planeta e as torres tão atacando a Raim. Putz, mano. Fudeu. Meu, tem muito inimigo aqui. E a Raim é gigantesca. Aumentou o percentual. Acho que vai dar ruim. Reparar os mísseis aí. Cinco unidades. Ela voltou, ela voltou. A Raim voltou. É só o Mike parar de ficar passando perto dela. Eu? Putz, ela não tá voltando, mano. Os mísseis tão atacando ela. Erdem. Então, não tem muito mísseis. Não se preocupe. Daqui a pouco acaba. Tem que mudar a configuração, então, pra não atacar espacial. Não tem mísseis pra isso aí, não. Tô botando coisa de energia. Que é o que eu tenho. Mas aí você vai ficar atiçando esse bagulho aí, Mike. A gente tem que produzir mísseis. A gente avança com energia e ela mata. Aí o que é? Elas são bem fortezinhas. Já tô disponibilizando já pedra. Titânia, tá? Só me jogou pra fora. Sem avisos, sem avisos. Tá vindo uma ou outra aqui atacar. Putz, vai dar muito ruim isso aqui, mano. A gente vai perder esse planeta. Vai perder esse planeta. Porque a gente não tem como produzir. É uma BP de produção de mísseis aí, Mike? Eu tenho aqui, mas foi produzir e foi pra mandar pra cá. Produz aí, mano. Estudir isso aqui já, Marcelo. Pro próximo. Eu não tenho esteira. Bota uma torre no meio. Alguém tem troco pra botar nos mísseis e solicitar? Eu tenho. Tem esteira? Substitui o baú. Não, já tá pronto lá. Só substituir o baú mesmo. O problema é que ele tá... Foi pra Hive, cara. Esse é o problema. Se a gente parar de atacar, simplesmente parar de atacar os mísseis, se elas não vão embora, vamos fazer nada no planeta. Vou trocar aqui, ó. De Space pra Óptia. Não estão fazendo nada. Não estão atacando o planeta. Eu desliguei o Space. Ah, tá. Parou de atacar o planeta. Tá indo pro segundo buraco aqui, Marcelo, já. Quem que tá ali no espaço? Ele tá atacando alguém no espaço ali, ó. Tá atacando a gente. Eu tô passando um monte, velho. Eu tô passando um monte dela aqui. Ei! Você tá me atacando? Vai, 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 explodir. Ah, mas eu tô no solo. Os caras tão me atacando aqui no solo. Ai, tá levando, tio. O escudo tá saindo de granada. Estratégico. Posso pegar uma medida de mísseis? Ah, mas agora tá mais ela. É a planetária. Porque eles tão vindo com 10 naves pra cá, ó. Tá ruim, vai dar merda. Putz, tem muito... Elas tão muito... Meu, gente. Quem que é a grossa raiva aí, pelo amor de Deus? Passou dentro dela no warp. E elas tão muito coladas nos planetas. Estão. Tá atacando brutinhos agora aqui. Agora eu fui pro meio dos mísseis aqui. Pararam de me atacar, hein? Tô, passei no outro lado. Tá, parece que acabou os ataques. Eu só tenho torre interestelar aqui. Comigo pra botar. Eu não queria que mostrasse esse agro do Vila Velha lá. Não tem como tirar. Não tem como tirar daqui. Eu não quero mais ver o Vila Velha. Colibilizou o mísseis aí? O que tem que fazer? Tem que sair espalhando torre de sinal no planeta. É... Eu vou copiar essa aqui, ó. Vou requisitar a mísseis. É, Jóis tá fazendo algum lugar mísseis pra requisitar? Pra... Não, vocês tão fazendo aí. Eu tô acreditando que vocês tão fazendo. Eu não tô. Eu tô reto assim mesmo? Ah, sim, sim. O Mike, tem quatro mísseis lá tirando só. Tô fazendo a torrinha de energia. Tô sem energia. Tô fazendo um bagulho de energia já aqui. Mudei a torre. Eu sou a torre. Lucas! Você quer dizer alguma coisa? Eu preciso... O Mike, clica e segura nos caras que você tem... Agora só falta alguém... Você tá ajudando a atacar também. Fazer os mísseis, gente. Não, só que você clica e segura que aí ele sai com os trans torres. Vou deixar aqui 200, tá bom? Deixar 200 mísseis na torre. Vou colocar lá e destruir. Tem torre aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu gosto de que ele quebrou alguma coisa em algum lugar aqui, o gente. Você tá quase destruindo... Aperta Z e foca no centro deles. Pelo menos eu não vi nenhum, nada quebrado aqui. Coloca a torre aqui, ó. Tem aqui, ó. Mas é esteira amarela. Esteira amarela não tem. Ah, só trocar aí. Tem as elétricas aqui. Eu tô atirando porque não tem... Acabou. É só limpar. Planeta grande da bexiga. Já dá pra tapar o buraco. Onde que é? Deixa eu ir aí. Deixa eu ir lá. Eu tinha um ABP que faz isso aqui automático. Tem um aqui com cheio de laser. É esse daqui? É. Fala, Jonathan, beleza? Quatrocentas coisas quebradas. Tratégico não, Vila, velho. Tratégico não pode ter nada quebrado, não. Eu tô no dois. Tem mais novezinha aí, Luca? Eu tô ocupando o planeta com a torre de sinal. Qual novezinha? A menorzinha, que é local. Aqui livrou mais um também. É mod. Multiplayer é mod. Acho falta... Vou pegar material e vou fazer mais um buraco. Não tem jeito. Tem que ocupar o planeta. Tem que botar sinal no planeta inteiro pra raiva e não conseguir descer mais aqui. Ô, Bruto, vem aqui onde eu tô, por favor. Calma aí que eu tô pegando material pra fazer... Esses daí já estão com os básicos. Não precisa ser tão perto assim as torres, mano. Fiquei com preguiça de ficar medindo. Era só pegar do Equador e fazer certo. Já matei e destruíram muitos espaços. Só falta... Agora tem que começar a fazer as produções. Eu tenho aqui umas BPzinhas. É nesse planeta aqui mesmo que a gente tá, né, Mike? Estratégico 2. Vou ter que tampar. É outro? É, onde tá eu e o Martel. Esqueci, eu devia ter pego os geradores, né? Ó, tô indo aí. Esqueci pra trás os geradores, Lu. O Bruce tá vindo trazer dois. Tô, eu fiz dois aqui. Tem um aqui, ó. Um aqui pra tampar aqui no Estratégico 1 ou 2. Estratégico 1 ou já tampei aí? Não, acabou de nascer mais um. Que é onde eu tô destruindo aqui. É se não tomar conta do chão, com torre de sinal ou então colocar fundação. Quando tiver buraquinho, eles vão entrar. E eles escondem os recursos pra poder botar o buraco. Tem que subir os recursos de volta. Tô tentando ocupar o máximo de... Vai rolar um ataque lá em Vila Velha 3, então. 86%. 3, acho que a gente não tem nada lá. 3? Muito... Ah, Vila Velha. Desculpa, não. É, tá com... O que eu falei, eu queria que não mostrasse. Eu ia ignorar. Gigantíssimo. Quem, você? É, não sei. Não tava mostrando D5, mas eu pegava, redistribuía as coisas e o recurso não... Pode ser que também tinha um... O bagulho lá da... Que recolhe os itens automáticos. É. Colocaram aí? É, análise de campo de batalha, pô. Ah, tá. Achei que era aquele... Eu botei primeiro lá e o outro. É com um pouco de caec. É com um pouco de caec. É com de porra. Tem uma área inteira ainda disponível pra... Já tem mercadinho. Pegar esses quatro aqui, ó. O meu não tá copiando, ó. Porque eu mandei ele copiar. Contar a base aqui, agora... Muito sacana. Vila Velha, Vila Velha. Botando torre aqui, a moda é caralho. Ó, desceu um... Não tá nada aqui, não. Não vai se crescer aqui, não. Não no meu turno. Porra, caramba. O laser ficou forte pra caramba depois da pesquisa, hein. Que torreio. Joga nessa torre aqui, Tiago, ó. Pronto, agora é só mostrar. Não, não vai dar um pouquinho não. Joga pra essa aqui, ó. Coutinho, cê fez... Qual? Aqui, ó. Tem um aqui do seu lado, ó. Cê fez o próprio... O gerador? Eu fiz. Que tava buraco. Fiz dois tampadores de buraco aí já. Já tampei dois buracos aí. Tem mais? Fazendo mais aqui. Qual que era o botão da lanterna? Tem a lanterna. Baixou um ABP no site. Ah, agora já foi. Já tinha feito isso antes de começar a live. Agora vai fazer na unha. Live é bom por causa disso. Porque é tudo orgânico. Alguém consegue fazer aí rapidão o gerador aí pra... Tô fazendo, tô fazendo. Pra trazer pra cá. Porque essa torre de sinal aqui, ela consome 1.35 megawatts quando ela tá dormindo. A quantidade que eu pus aqui foi relativamente grande. Live é ao vivo. É isso aí, mano. Caramba, só tem uma estreita. Tirar umas que tem a mais por aí. A torre aqui tá faltando em robô. O Marcelo trouxe alguns... Alguns puxar pra tu não sair. Senão a gente vai... Essa área é que eu sei nenhuma. Algumas dali, ó. Tem muito mais. Tá pingolando a eletricidade aqui, brutinho. Calma, que eu tô de recurso aqui. Tô sem nenhuma. É que tá descarregando as baterias que tá no chão, mano. Agora que eu me toquei. Eu tô colocando de um lado, tô tirando do outro. Puxa o novo tá mais perto ali, ó. Bom, fiz dois. Dois dá? Dois dá. Só precisa de um, na verdade. Tem um buraco só. Vem no praí. Fui embora, desistiu aqui. Releio e desistiu. Deixou só a pingolinha pra vó. Ele... Boa. Não tem mais nenhum aqui, ó. A raiva tá muito perto do plano. Tem até um misto atirando aqui no gerador. Para, ó. Tem misto. A bateria tá descarregando aqui. Por isso que tá pingolando assim. Já vai acabar a eletricidade aqui. Deixa eu botar mais umas bateria aqui no chão. Vou botar um pouco de carvão aqui pra... Nada de esteira, eu acho. É, não tenho nada de esteira. O que precisa aí, Lu? Tem um pouco de esteira ainda. Não, Fred. Que mina que tá faltando mais aí pra gente poder pegar? A gente precisa pegar... Na verdade, Tiagueira. Pode pegar todas as minas do planeta aí. E colocar ela em alguma torre. Jogando recurso pra torre. A Detor que fala que eu tô com mais algumas aqui. Na verdade, o Thiago precisa de nave. Se tiver aí... Pouse em um planeta a 800 metros da Dark Fog. É que nave dá pra botar só nas principais, né, Lucas? Põe só nas tuas BP, aquelas grandonas. A Dark Fog tá a 800 metros de mim aqui, ó. Vai, vai brincando. Não, eu tô no planeta, né? Esse planeta aqui que tá com... Olha pra cima, você vê ela aqui. É tipo um chapéu. Ô, Brutinho, tem outra aí? Porque destruiu a que tava aqui, ó. Bruna aí. Você saiu daqui? Já tem farm aqui. Não, tô aqui. Não, ainda não. Mas por que tem umas naves aqui quebrando? Vem, Abril. Ô, Gui, pega a cerveja que tá na porta da geladeira lá pro pai. É o... É o... O investimento dando o retorno. Não, tá brotando... Olha isso aqui. Olha a minha tela aí pra tu ver. Tá brotando nave aqui do nada. Faltou tapar o buraco. Mas não tem nada aqui. Ela não era essa não, filho. Era essa aqui, ó. Ah, você tá com D-Sync. Isso aconteceu ontem. Mas tem alguma coisa aqui ou não tem mais nada? Desconecta e conecta de novo. Nossa, eu coloquei torre demais da toa no desespero. Olha isso. Colada na orelha. Ela tá maior. Aqui é pra nós. Mas vocês não... Mas vocês não vão quebrar isso aqui? Tem que... Dá vontade, tia. Vai, vai. O esquema é tirar todas as... 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 Não fazer farm por enquanto, Luca. Não, tô... O esquema é não fazer farm por enquanto, Tiago. Qualquer buraco que tiver, coloca gerador. Evitar farm por enquanto. Porque a farm vai aumentar a porcentagem da hive. E a hive tá muito perto da gente. Tá deu a conquista na Steam aqui de descer num planeta a 800 metros. A gente tá 50%. Tem que tá urgentemente fazendo... Não, ela não vai aumentar. Se a gente não fizer farm, ela não vai subir. Ela vai ficar travada nesse 47.7. Se a gente não fizer farm, se a gente ocupar os planetas e tirar todos, elas ficam... Elas ficam paradas. Elas não fazem nada. Elas só começam a agir quando a gente farma ela. Bom, eu fiz o que eu pude aqui. Agora é rezar pra ter sido o suficiente. Mas também se eles descer aqui, eles vão descer num ponto muito específico. Um lugarzinho bem... Bem explodidinho. Ih, rapaz. Não pode deixar crescer essa porra aqui não, Tiago. Eu tô matando. Como é que tá agora? Ela botou aí enquanto a gente tá melhorando. Tá melhorando. Quem torneceu... Não passa o buraco. Ó, o Eley saiu do estratégico 1. Que é aí, né? Daqui, é. O Lucas botou um negócio no buraco. O tio botou no buraco dele e ele fugiu. É... É o prato. Fugiu já, rapaz. Tem antena sobrando aí? Que antena? A normal. Não. Tem, tem, tem no farm. No farm? No farm não, no... Mercadinho aí, pô. Fica fazer algumas... Mano, eu acho que isso aqui é o suficiente pra inibir. Pronto. Já, já a gente vai descobrir se vai ser o suficiente. Tem que ficar de olho se ele pousa, né? Tem que ficar de olho na informação que aparece ali. Agora eu vou ir pra aí pra ajudar vocês. O ar pé é muita mão na roda, né? Qualquer coisinha o cara mete o ar. Ele tá do lado, mas o cara vai lá e coloca como... Olha, isso, os meus acabaram. Precisa ter silício na rede, viu, gente? Tem aonde aqui nesse planeta tem não, né? Tem pouco, mas tem... Vou terminar de fazer isso de ferro. Só pra gente... Bom, agora é a hora da gente... Ai, caramba, eu tava lá era pra ter colocado uma torre logística no carvão. Mas eu não tinha... Não tinha esteira. Vou pegar esteira e voltar lá, Lucas. A gente não tem carvão aqui. Tem algum baú aí no... Eu achei aqui. A gente não tem carvão nesse planeta aqui. Aí não dá pra fazer míssel. Voltar lá rapidão e botar uma torre logística lá pra... Ah, que é a primeira vez que eu consigo colocar uma mineradora em 10, 10... Você colocou as naves, Marcelo, que você trouxe? Tá comigo. Precisa ser urgente começar a fazer aí pra fazer mais nave. A gente vai ficar travado. Nave, mais torre... Vê que não ligou. Ainda bem que eu voltei. Ih, caramba, eu não tô com o bagulho de mostrar os recursos, não. O mod de que mostra quantos veio tem... Vai, tava depois. Botar a torre logística aqui, ó. Entre esses dois carvões. Total de 400 mil de carvão, dá pra puxar. Colocando na rede o silício. 90 mil de carvão. Tem quanto de silício nesse planeta aí? Bem pouco, cara. Aqui tem 1 milhão e 300 mil. Então dá pra botar silício... 64 mil. Dá pra botar silício, carvão e petróleo nessa torre aqui pra mandar pra aí. Acete, onde é que eu ia colocar? Pode pedir aí, já. Vou botar aqui, então. Que aí já pega o silício já. Vocês tão precisando de silício aí pra fazer chip, né? É, só que aí silício, se você tiver em outro planeta... Já põe ele pronto pra gente não precisar fazer aqui. Tem certeza? Se você já vai fazer uma fábrica grande aqui, é melhor trazer pra cá. É, eu concordo. Eu concordo. Vai em tudo pra torre. Usar a torre de buffer? É melhor... Pois caiu, pois caiu. Ih, rapaz, a mulher cortou a internet. Ó, Thiago, tá aí, ó. Mas a mulher dele não corta a internet, não. A mulher dele corta ele. Se estresse, a torre pega pra ti. No torre fazer os negócios, eu põe ela perto pra não puxar. Armar a esteira, atravessando o planeta. Fez zero risada, quando eu falei que minha mulher me bate com o lado da fivela. Caiu, meu. Apareceu, tipo, os jogos dele todo mundo. Caiu foi tudo lá. Tem bomba, ô, Thiago. Bomba? Eu acho que a MK2 dá conta, né? Ih, acabou a luz dele. É pra ele aprender a não ficar dando risada de perceba. Nenhuma outra perda. Em 2 de titânia, né? É. Eu prometo, é uma torre aqui no meio. Vou pôr. O que você me end? Again and again.